Oi, oi! Eu sou a Gabi Almoquidiz, designer de festas da Manhã de Fita. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem três itens decorativos para o tema Bob Esponja. Um deles é essa trouxinha de tecido com bombom. Também vou ensinar vocês a fazerem essa água viva, transparente, feita com tecido chamado organza. E também vou ensinar vocês a fazerem essa flor que é bem característica do desenho. Bob Esponja é um tema que eu vou fazer na próxima semana, o próximo vídeo é sobre a festa do Bob Esponja. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos preparativos dessa festa. Vou explicar para vocês como é o passo a passo desses itens decorativos que vocês estão vendo aqui no fundo e aqui na minha mão também. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho ou se você quiser contratar a gente para fazer a sua festa e quem sabe ela aparecer aqui no nosso canal também, segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como Mania de Fita. E se você quiser um orçamento, manda um e-mail para contato arroba maniadefita.com.br que eu vou ter a maior alegria em te responder. Aproveita para já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que esteja fazendo também uma festa do Bob Esponja ou de fundo do mar, sereia. Manda esse vídeo para essa pessoa. Para fazer essa trouxinha de bombom, você vai precisar de um bombom da sua preferência, um pedaço de tecido de algodão, um pedaço de fita de 25 cm por 7 mm de largura, uma régua, uma tesoura bem amolada e uma tesoura de picote para fazer o acabamento no tecido, esse efeito de zigue-zague. Para fazer essa trouxinha de bombom, eu escolhi um tecidinho que eu achei que tinha bastante a ver com o tema porque ele tem essas bolinhas e fica parecendo bolha do fundo do mar. Achei a cor muito bonita, parece com a cor dos olhos do Bob Esponja. Eu cortei cada pedacinho de tecido para fazer essas trouxinhas com 20, aproximadamente 20 por 20 cm, tá? Aqui tem mais ou menos 20 e 20 cm. Eu vou colocar o meu bombom bem no centrinho, eu aperto essas laterais, olha, para cima, para ficar assim, e aqui fica bem retinho, bem plano, bem retinho, para dar um acabamento mais bonito. Aperto bem e coloco a fita de cetim, que eu escolhi aqui amarela, porque é a cor do Bob Esponja. Eu cortei 25 cm desse pedaço de fita de cetim para dar esse laço. Eu já expliquei em outro vídeo como eu gosto de fazer o laço e eu vou explicar aqui mais uma vez. Eu gosto de deixar o laço de ponta cabeça para mim, então, tá de cabeça para baixo aqui a fita, e eu vou dar o laço de cabeça para baixo. Tá vendo que ele tá um lacinho bem fué, bem tristinho? Como que a gente ajeita esse laço para ele ficar perfeito? Eu passo o dedo aqui nas argolinhas do laço e puxo as perninhas, assim. É importante que o laço esteja de cabeça para baixo, para você fazer ele ficar do lado certo. Se você estiver fazendo ele assim, ele vai ficar com as pernas para cima e não para baixo. Então, ó, vai ajeitando, vai puxando e vai deixando o seu lacinho da forma como você mais gostar. E aí você pega a tesoura, apara o excesso e deixa o seu lacinho bem charmoso. Tá pronta a nossa trouxinha. Pra fazer essa flor aqui do fundo do mar do Bob Esponja, eu usei EVA, porque eu achei que era um material prático, fácil e econômico. Qualquer um pode encontrar fácil de várias tonalidades. Eu também vou fazer de outras cores depois pra gente usar na festa. Eu vou usar rosa claro e amarelo também, que são as cores que aparecem bastante nessa flor no fundo do mar do Bob Esponja. Então eu vou pegar aqui meu EVA. Esse aqui é o molde da flor que eu achei no Google, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Super fácil de achar. Passa esse molde pro EVA. Agora que eu passei o molde pro EVA, eu vou fazer um contorno nessa flor por fora, justamente pra dar essa espessura aqui, essa largura que eu quero que a flor tenha. E como é uma flor bastante irregular, ela permite que não seja, né, perfeita. Então a gente pode fazer à mão livre mesmo, que não tem problema, o efeito vai ser o mesmo. Você também pode facilitar aqui o processo se você tiver uma máquina de corte chamada Silhouette. Você pode fazer de papel essa flor. É uma alternativa. Agora eu vou recortar. Repara bem que eu tô usando outra tesoura aqui. Essa tesoura eu uso pra cortar coisinhas com gramatura mais grossa, pra não estragar a minha tesoura de tecido. É bom você ter aí também uma tesoura própria pra cortar seu tecido e uma tesoura própria pra você cortar seu papel e seu EVA. Porque quando a gente usa a mesma tesoura pra várias funções, a gente cega essa tesoura bem mais rápido. E tesoura de tecido é uma tesoura que tem que estar sempre muito bem amolada, pra facilitar o seu trabalho e ter um melhor acabamento. Agora que eu cortei minha florzinha e ela ficou vazada desse jeito, tá vendo como ela ficou troncha? O que que eu vou fazer? Com uma linha de costura, eu tô usando aqui no mesmo ponto, eu vou trançar cada pedacinho dessa nossa flor. Então é por cima, por baixo. Cima, por baixo. Vou fazendo isso até eu fechar a minha flor. Cortei aqui o excesso de linha e vou dar um nozinho. O interessante é que eu posso apertar pra deixar ela menorzinha ou eu posso dar uma largada. Tcharam! Essa é a nossa florzinha do Bob Esponja. Pra fazer a água viva, você vai precisar de organza, tesoura, linha de costura e agulha, uma vela e fósforo ou esquilo. Pra fazer essa linda água viva, a gente vai usar organza, que é um tecido super barato e dá esse efeito de plástico, mas na verdade é um tecido muito lindo. Ele tem um brilhinho, ele é perfeito pra isso. Ele é mais encorpado do que o voal, mas você também pode tentar com voal. Eu não tentei, eu sei que com organza dá esse efeito aqui bem legal. Atenção, se você for criança, peça ajuda de um adulto pra fazer essa água viva, porque aqui a gente vai mexer com fogo. Com esse pedaço aqui eu vou cortar um círculo. Eu vou contar com a ajuda do bastidor de tecido pra poder fazer esse círculo, esse recorte. Mas você não precisa disso, isso daqui é só uma facilidade que eu tenho aqui na mão. Esse daqui é um bastidor de 35cm. Eu vou cortar todo esse excesso de tecido, essa rebarba. Não precisa ficar certinho porque a gente vai mexer com fogo e o fogo vai dar o acabamento aqui. Eu pesquisei vários e vários modelos de água viva pra poder fazer essa daqui. E eu cheguei nesse modelinho porque ele é o mais parecido com a água viva do desenho do Bob Esponja. Agora com outro pedaço retangular, a gente vai fazer uma franjinha. Não corta até o final, deixa isso daqui de limite, essa parja. Agora o próximo passo é a gente usar o fogo pra enrugar e deixar assim, ondulado. Com o tecido aqui por cima da chama, o calor dele já faz ela enrugar. Eu quero que enrugue um pouquinho mais aqui na ponta. Pronto. E assim eu vou fazendo em todas as tiras desse organza. É legal porque vai ficando com um aspecto de alface, né? Aquela alface crespa. A franja tá pronta. Nesse círculo nós não vamos fazer da mesma forma. Nós vamos queimar a pontinha dele. Então é um pouquinho diferente, mas cuidado pra não ficar preto. Eu fiz isso em várias e depois eu tive que cortar todos os pretinhos pra não alterar a cor, né? A gente quer que ela seja apenas rosa. A intenção é que ela dê um efeito de pétala de flor, sabe? Quando a pétala da rosa, ela não é certinha. Ela tem umas irregularidades. Olha que bonitinho que fica. Com a agulha e linha eu vou fazer um fuxico nesse círculo de organza. Não precisa apertar. O ponto pode ser bem largo, bem espaçado e frouxo. Pronto. Agora tá pronta a nossa touca de banho. E aí, gostaram? Moderna, né? Super diferente, transparente. E o mais importante, o diferencial dela, é que ela permite que seu cabelo fique ensopado. Agora nós vamos fazer a união das partes. Eu vou dobrar isso daqui, essa franjinha. Assim. E vou passar assim, sem muita preocupação com o acabamento, porque ela não precisa ter um acabamento incrível. É algo muito simples, que qualquer um pode fazer. Vou dar um nozinho aqui. Mantenho a linha na agulha. Vou escolher aqui, vou verificar onde tá o centro da minha touca de banho. Vou passar a agulha aqui por dentro. E ó, você pode tanto deixar ela assim, quanto dar uma folguinha maior. Eu prefiro dar uma folguinha, porque eu acho que fica mais proporcional. Você também pode fazer uma franja mais longa. Vocês estão me vendo dar vários nós? Porque a organza, ela tem uma trama mais aberta. Se o nó for daquele miudinho, pode ser que passe. Agora eu vou aproveitar já, essa linha, e fazer a minha alça. Então eu vou fazer como se fosse um nó. Só que eu vou deixar esse espaço. Vou colocar o dedo aqui, pra limitar. E formar uma grande argola, uma alça. Cortei o excesso. Tcharam! Tá pronta a nossa água viva. E aí, gostaram? O método de organza é super baratinho, custa por volta de 5 reais. Ele tem 1,40 de largura. Então, com 2 metros de organza, com menos de 10 reais, eu consegui 13 águas vivas. Então é isso, pessoal. Fica aqui minha sugestão pra você que vai fazer uma festa de fundo do mar ou do Bob Esponja. Aqui também fica uma sugestão de painel. No caso, a nossa festa vai ter um painel com uma imagem sublimada. Mas você pode fazer um painel artesanal super fofo com esses elementos que a gente acabou de criar. Muito obrigada por assistirem. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. Segue a gente lá nas redes sociais. E assiste o vídeo da semana que vem, hein? Terça que vem vai ter o vídeo dessa festa linda do Bob Esponja que a gente tá preparando. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau!